E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slow HD, se inscreva no canal, ative o CD e deixe o like, deixe nos comentários top 5, top 10 MCs, deixe nos comentários sugestões de temas rapaziada, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal River Slow HD e eu agradeço muito a você de verdade pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada. Então bora lá reagir as batalhas que eu já tô enrolando demais, bora deixa eu arrumar aqui. Eu não sei qual é, por vocês eu sou o maior cruzão, para resumir preciso te lembrar a coça que eu dei no confronto lá da geração. E o papo lá da geração, você bateu em mim nos meus manos e eu não preciso te lembrar da sorranada perder há 6 anos. Né? Eu não sei, você tá ligado? Desse jeito, na hora que você respeita a minha geração, eu também te respeito. Tá uma cota sem rimar, mas eu sei que sua trajetória é mais linda, então pra você voltar vou te dar uma sorra, só que de boas vidas. Tá entendendo? Desse jeito? É que toda a escuta do mês, nós agora vamos só a casa na ordem, nós já faz isso pro você. Você teve sua roupa, mas agora meu parceiro você vaza, falando em duelo de gerações, a polinha tá lá na minha casa. Meu parceiro você liga no papo, mas já chega aí rima no beat. BDA de 6 anos, tem a 7 anos, já montou seu truco, pode vir na Petite. E o merda, o metal do beat, pode pá, ignorante. Mas o que seria do campeão se não fosse o gante? A folhinha na sua casa, mas hoje eu não vim arrumar briga. Eu prefiro ter vidas, porque quem sobrevive de fora é formiga. Tudo bem meu parceiro, vai pra casa, é do caralho. Realmente nós é formiga, porque nós é a essência do trabalho. E é desse jeito que nós tá na batalha, e não é pra meter marra. Porque nós não tá igual formiga, e não fica tá igual que garra. E aí, eu vou te atropelar igual carro, você quer cantar igual cigarra? Queima o seu peito e te mato, cigarro. Tá entendendo? Desse jeito? Vai der há 7 anos, bacana. Mas antes de te bater lá, te chamo, me busca nas batalhas da semana. Previndo o seu desesperado, que eu soube mais calmo, e você é um cabaço. Você falou que você é um cigarro, então te amasso, guardo no meu maço. Da hora, da hora, da hora. Tá ligado, meu mano, que eu não sou bobo. Começando a batalha, cigarro na sua cabeça, nós vai botar fogo. Cara, sua boca, você não entende. A metade que eu faço na função. O microfone é cigarro, porque eu entro pela sua boca. Acabo com seu pulmão. Realmente, esse é BDA. Só que você sabe que agora é de banca. É BDA, charles do Broncos. Esse lado não é charles da bronca. Da hora, maneiro. Gostei dessa batalha. É muito fácil você falar que vai matar na BDA. Mas antes, me busca lá em Guarulhos, Oitaquá. Tá vendo? Por isso, você é um tolo. Eu vou te amassar ao aniversário. É só a cereja do povo. Uau. Você tá se planando, não conhece Salvador, nem se corre a miliano. Você não entende o que eu tô falando. A fada era que você tá agora, antes nós tivéssemos roletando. Na hora, e a gente tá aqui. A diferença é que você tava roletando e eu sou MC. Eu sei que você representou num improvisado. Mas hoje tá aqui a continuação do legado. De novo, meu mano, cê quer que eu vou buscar? Eu sou tipo alegre, a tartaruga, deitado esperando o céu cansar. Mas eu vou te falar uma parada. Eu já tô te esperando já na linha de chegada. Eu não te espero, pode me esperar. Na linha de chegada, onde eu vou chegar. Parteiro igual você, eu sou estilo cachorro. Asca-draga que você pula, eu pulei o dobro. Nossa porra, asca-draga. Acho que você tava vindo a sua madraca. Salvador, você se lembra bem. Fui pra BH sem dinheiro, fizemos mais de 200 no trem. É, sou real, também tava no trem em BH. Eu cheguei no nacional. Você é tartaruga, eu sou o anjo de asa. Como mora no seu casco, volta mais cedo pra casa. Tá correto na improvisação. Os caras querem pagar logo pra mim devagarão. Meu mano, eu vou falar uma coisa pra você. Você eu nunca vi, essa eu ensinei a fazer. Boa! 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 Mano... E que vai mandar a entomização, você vai entender qual que é negão, você fica favoritado e vai sair decepção. Só com o Big Mac podem sair ganhando, o que eu ganhei de aldeia, cê nunca ingridiano, ae. Da hora, da hora, da hora. E eu também ganhei em cima de você, eu sou chacota, se lembra muito bem o groto da derrota. Você perder pra mim não é montagem, porque eu cheguei no nacional antes que você se estava no auge. Uau! Meus parabéns se você foi campeão, você ganhou a folia e eu dei o primeiro milhão. Boa, 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 os caras inspiraram a outra, não é? Muito cheiroso, muito preto e posturado. Eu não posso dizer que você me sinto do outro lado, até porque você sabe é desapego. Cruzado Rafa Moreira, Fernando Gloff sem nego. Ahahahahah Você foi vacilão, como assim sem medo Não estudou a miscigenação Mas calma que eu tô nesse caminho Eu vou bater no Zulusão, a terra e fila O Zuluzinho Não tem como, meu aliado Tá faltando sua força, pede lá pro sul pro capo Então você sabe que agora Eu não me destaco, mas destaco É um preto muito forte te batendo no ar Nada bem, não encaixou, bola até do seu capo Mas calma que eu faço Isso não foi desacato, agora eu te acertei Na rima relaxa, capo Inverte a sílaba, que mano, você é pouca marcha Boa Eita Boa Eita Boa Monstro demais 3, 2, 1 Boa 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 Tô fazendo há muitos anos aquilo que cê não faz, ó que tal, tô fazendo agora um grito, sabe, eu já faço agora rimatando atrito, eu vou rimando tipo Buzz ao infinito, como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Brennus é muito boa, mano. Vamos embora, Brennus vs Lilv. Calma, 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 eu sou o Tchengizu que o bicho dropa quando eu tô com a alma, porra, e você errou o drop dele, então, calma que o Gimo nego agora se assemelhe, você não entendeu que eu causei sua morte, decorou vários fatales, tipo a mandar em dois suportes, mas tranquilo. Boa. Boa. Maneira, maneira. Maneira, maneira. Calma que eu morro, sim, sim, sem maldade, eu não tô entendendo nada, você só tentando fazer o upload e pego, mas é improvisada. Não tô tentando, eu tô conseguindo quando o beat bate fácil, mano, eu tô coringa, eu mato rindo, então cala a boca, então cala a boca. Eu não tô humano, mas é você que tá de toca. Eu não tô de boca, eu tô porque é essa, isso daqui é meu cabelo, só vou rir com estrença, caramba. Boa. Boa. Brennus inspirada é outro nível, né, mano. Grabo demais. Rima de gancho, pra ver que esse babaca é o de sancho. Sim. Rima de gancho, agora aqui você apanha porque eu vou matar o frango. Ele fala que eu tô com o cabelo, mas... Bateu o Ronald McDonald, desigual o BK. É, mas você toma um tampo, é o Ronald McDonald, cheio de combo. Ha, ha, ha. Bateu, 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 bateu. Monstro demais, abastou, abastou, mano. Bravo demais. Bravo, 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 bravo. Então, rapaziada, isso aqui foram as batalhas que eu gostei aqui para você. Espero que você tenha gostado de verdade. Se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10, abcisa. Deixa nos comentários sugestões de temas, sugestões de batalhas que vocês querem. Eu sempre faça reação aqui no canal RimaSoulHD, rapaziada. O YouTube mudou as regras, todos os vídeos serão de reação, reagindo a várias batalhas. Então, deixa nos comentários top 5, abcisa. Deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas novas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal, rapaziada. Tamo junto, hein? É nóis.